Enigma do Oriente Nosso tema agora é Ele ou ela vai pensar em você? Preste atenção, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você, tá? Traga a energia dessa pessoa pra cá E vamos ver se ela vai pensar em você Simples assim Vai servir pra quando você estiver vendo esse vídeo Vamos ver se ele ou ela vai pensar em você, tá bom? Canal Enigma do Oriente Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Senhor José Pilintra Opção 3, Seu Tranca Rua Opção 4, Pombogira Cigana Opção 1 e 2, pra quem já teve relacionamento Opção 3 e 4, pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa Sério Pode ter ficado, pode estar conhecendo a data de sua situação Quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Então, traz a sua energia pra cá Você está no canal Enigma, pessoal Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado esse vídeo, tem inscrito no canal, tem deixado o seu like, tem ativado o sininho Pra quem escolheu a opção número 1, Dona Maria Padilha Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo aí Salve, Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você e como vai pensar, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Será que ela vai pensar? Vamos ver, pessoal Salve, Dona Maria Padilha Pra você que escolheu o número 1, Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você Dona Maria Padilha Dona Maria Padilha trouxe energia pra mim da seguinte situação Você e essa pessoa estão brigados, né? Vocês estão brigados, distante, houve confusão, a pessoa sumiu do nada, adaptou a sua situação Aqui, gente, o que levou essa pessoa a fazer isso Simplesmente foi uma magia, simpatia, olho grande, alguma coisa, alguém que está tirando essa pessoa do seu caminho, tá? Esse é um ponto Perguntei se ela vai pensar em você Sim, ela pensa muito em você Ela pensa com saudades, tá? Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de amor ainda Essa pessoa tem saudade de você Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muita conexão com você E o desejo dela é renovar a vida dela com você Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito apego a você, tá, gente? Então, ela tem saudade de você Ela pensa em você com muito amor Ela entende que você, e ela tem que sentar pra conversar, pra acabar com as brigas E essa pessoa, realmente, ela tem uma vontade de ter uma reconciliação com você De ter uma nova oportunidade Porém, existe aqui uma força espiritual que atrapalha isso, tá? Algum tipo de trabalho, algum tipo de magia Que traz um bloqueio pra essa situação E a Dona Maria Padilha vem dizer isso pra você Essa pessoa te ama, não tenha dúvida E vai sim pensar em você no dia de hoje Compartilhe esse vídeo Se inscreva no seu like Se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho Coloque o seu nome pra Dona Maria Padilha E abençoar a sua vida E trazer tudo que é seu por merecimento Que a Maria Padilha possa abençoar seus caminhos Hoje, amanhã e sempre Lembrando, não combinou com a sua realidade Assista o outro montinho Ou participe da promoção De responder as cinco perguntinhas Por um valor simbólico Essa pessoa vai pensar em você, sim Vamos ver a opção dois Do senhor José Pilintra Se essa pessoa vai pensar em você E como vai pensar Traz energia dessa pessoa pra cá Que o senhor José Pilintra Abençoe sua vida Abençoe seus caminhos Entrega tudo que é seu por merecimento Salve, seu Zé Será que essa pessoa vai pensar em você? Salve, seu Zé Pilintra, pessoal Então, pessoal do número dois Escolheu a opção do senhor José Pilintra Se essa pessoa vai pensar em você E como vai pensar Pessoal, se essa pessoa vai pensar em você Claro que vai Vai pensar em colher com você Tudo que vocês plantaram É uma pessoa que gosta de você Tem uma energia aqui de amor Essa pessoa deseja se encontrar com você Essa pessoa já nutre esse sentimento De ter um encontro com você Você não sai dos pensamentos dessa pessoa Essa pessoa quando pensa em você Ela fica alegre, fica feliz E pensa com amor E vai sim pensar em você Está pensando em você Existe uma situação de amor O amor já está dentro dessa pessoa por você E vem crescendo Você traz pra vida dessa pessoa Clareza, alegria, felicidade Essa pessoa gosta de você E está louca ou louco pra te ver Adapte a sua situação Mas o mais legal Que é uma situação que realmente envolve amor Vem momentos favoráveis pra vocês ficarem juntos aí Pode esperar que essa pessoa vai pensar em você Você vai ter total certeza do pensamento dessa pessoa Que seu José Pilintra manda te dizer isso Nessa tiragem maravilhosa Deixe o seu nome na corrente de oração Para que seu José Pilintra abençoe seus caminhos Seu José Pilintra traga pra você Tudo que é seu por merecimento Tá bom? Viva senhor José Pilintra Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Pessoal Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Opção 3 Senhor Tranca Rua Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você E como esse ser humano vai pensar em você Mentaliza por favor aí, tá? Vamos ver Lembrando que a opção 3 É pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver se ela vai pensar em você E como vai pensar Salve seu Tranca Rua Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você Pessoal do número 3 Que está gostando de alguém Que está querendo essa pessoinha Se essa pessoa vai pensar em você Sim Se a pessoa quando pensa em você Na verdade Ela pensa com muito amor E vai pensar ainda com muito amor Vai pensar em se envolver com você Se a pessoa entende Que ela está tendo sorte De ter te encontrado É uma pessoa que ela ama O seu poder de sedução E tem muita atração física por você Tá? Se a pessoa aqui Ela pensa demais em você Pensa Mas pensa numa pessoa que pensa Essa aí pensa muito Essa pessoa aqui Ela quer se envolver com você Ela tem essa total pretensão Pensa tanto em você Que chega a sugar essas energias Quem não está junto Pode esperar que haverá um reviravolta E vocês vão assumir o relacionamento Quem não está se falando Está afastado Haverá uma situação Aonde vai ser resolvido isso aí E essa pessoa vai se reaproximar de você Caso estejam separados Mas para quem não está Fique tranquilo Que haverá um envolvimento De uma forma mais gostosa De uma forma mais ampla Que essa amizade vai virar um relacionamento Vai ter novos momentos para você Para quem já teve Coloque o seu nome na corrente de oração Para que o Senhor tranca a rua Abençoe você Sua família Coloque os seus pedidos Para que o Tranca a Rua Traga para você Tudo que é seu Por merecimento Viva seu Tranca a Rua Lembrando Não combinou com a sua realidade Acha que não serviu para você Participe da promoçãozinha De 5 perguntas Pare de sofrer O WhatsApp está aí Na tela do vídeo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Resposta no mesmo dia Salve Poumo Gira Cigana Se essa pessoa vai pensar em você E como essa pessoa vai pensar Mentaliza essa pessoa Por favor Traz a energia dessa pessoa Para cá Vamos ver pessoal Canal Enigma do Oriente Viva a Poumo Gira Cigana Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa vai pensar em você E como vai pensar Opa Olha que delícia Gente Que pensamento é esse Hulê lê Mas tem gente aqui Que já saiu com essa pessoa Mas está bom também Está valendo Pessoal Quando eu perguntei Se essa pessoa vai pensar em você Vai pensar sim Vai pensar em se entregar Vai pensar em se movimentar Vai pensar em vivenciar esse amor Essa amizade está indo assim Para outro caminho Essa amizade colorida Vem início de relacionamento com essa pessoa Tem muito desejo Vem uma mudança significativa na sua vida Vem uma oportunidade boa Você com essa pessoa Ela sente saudade de você Tem amor por você Já tem esse comunicado E aqui para muitos Essa pessoa vai se declarar para você É uma pessoa que não fala muito de sentimentos Mas logo ela vai se abrir para você De uma maneira completa Vem relacionamento aí Neném Parabéns aí Agradeça a Pombogira Cigana Por essa bença Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um beijo no coração de todos Enigma do Oriente Agradeça a Pombogira Cigana Agradeça a Pombogira Cigana Agradeça a Pombogira Cigana Agradeça a Pombogira Cigana Agradeça a Pombogira Cigana